A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa aprovou, numa sessão realizada aqui na Expo Inter, o projeto do deputado Edgar Preto, que favorece, facilita a comercialização dos produtos produzidos por agroindústrias familiares. E a gente está aqui com o senhor Lorivo Schiller, que produz mel, e vai falar com a gente sobre os benefícios desse projeto. Olha, esse é um projeto que eu acho que faltava já há mais tempo, porque, vamos dizer, mesmo nos municípios pequenos, é uma grande oportunidade para todas as agroindústrias poderem comerciar em todo o estado. Às vezes tem dificuldade nos municípios pequenos, muitas vezes tinha o sim municipal, mas aí às vezes ficava na clandestabilidade por causa que não conseguia colocar no município vizinho com o sim municipal. E com essa, nós vamos progredir muito, né? Temos essa iniciativa de colocar no papel uma pauta que vem de muito tempo dos movimentos sociais, que foi uma mudança. É a possibilidade do município poder comercializar com o outro, tendo o sim municipal, a inspeção municipal. É importante dizer que, para ter a inspeção municipal, tem que obedecer uma legislação estadual. E essa é a justificativa. Se está obedecendo uma legislação estadual, se pode comercializar a população, pode consumir o seu município de origem, por que não dar essa possibilidade para outros municípios? Depois da reunião, os deputados Edgar Preto e Alexandre Lindemeyer participaram de um almoço com o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, o governador Tarso Genro, e representantes dos movimentos sociais. Após elogiar a qualidade do arroz orgânico produzido nos assentamentos gaúchos, o ministro recebeu as reivindicações dos agricultores familiares e fez uma proposta. Porque até então, arroz era arroz dos grandes, e nós temos que mudar o modelo tecnológico. E nós temos muitas áreas de assentamentos, que eram áreas de arroz, que eram fazendas que tinham arroz, e que teve uma certa dificuldade. Então, para isso, temos um documento aqui, já é do conhecimento do Ministério em Brasília, solicitando um recurso para ampliar essa experiência, essa capacitação dos demais assentamentos que têm área com arroz. E quero aqui pedir permissão do meu governador para assumir um compromisso contigo e fazer uma parceria. Vamos fazer, aqui no Estado do Rio Grande, o primeiro plano TEC, plano territorial de qualificação específico para a área do campo. Específico. Vai qualificar o ano do campo, vai aprender a mexer nas máquinas, que é fundamental. Porque o Rio Grande precisa, o Rio Grande é modelo nisso. Porque de novembro, o Estado, temos maior quantidade de propriedades pequenas e média com arroz. É o maior Estado do Rio Grande é esse que existe. Em relação a sua proposta, já fica aqui publicamente definido. Este projeto vai ser trabalhado, preto e marrom, pela assessoria superior do governador. Os agricultores familiares ainda participaram de um seminário sobre o projeto do deputado Edgar Preto, que agora aguarda a votação pelo plenário da Assembleia. Também na Expo Inter, o deputado Altemir Tortelli lançou a frente parlamentar em defesa da qualidade na educação do campo. Nós estamos muito preocupados com o envelhecimento do meio rural. Nós estamos extremamente preocupados com a mobilidade do jovem que estão saindo de forma massiva e intensiva das comunidades. Então nós temos que debater a educação. Por isso, esta ideia de fazer um debate profundo sobre a situação que estamos vivendo, envolvermos todos os setores da sociedade nesse debate, nessa problemática. O projeto que eu apresentei, protocolei ontem na Assembleia, o meu primeiro projeto como deputado, propõe que o Estado gaúcho, que o governo do Rio Grande do Sul, propicie, crie condições de apoio e incentivo a experiências inovadoras, como essas das escolas familiares rurais, das casas agrícolas, que são fantásticas na perspectiva de mudar esta lógica. O projeto que eu apresentei, protocolei ontem na Assembleia,